Aqui na Mariclaudia tem tudo pra sua casa, tudo mesmo, viu? E com preços sensacionais, tem cada oferta boa hoje, ó, mixer, o mixer é tudo de bom, que às vezes tá aquela preguiça, né, de pegar um liquidificador, o mixer você faz tudo. E olha o preço, de R$ 129,90 por R$ 99,90, corre pra cá e aproveita. Ó, toalinha de piso pra banheiro, olha cada cor bacana, bem fofinha, qualidade super bacana, de R$ 16,90 por R$ 13,90, gente, o preço tá muito bom. Travesseiro, antialérgico, super macio, gostoso, de R$ 24,90 por R$ 16,90. Essa é a hora de você aproveitar a Mariclaudia sempre com tudo, cama, mesa, banho, com preços especiais, utilidades domésticas. Aqui você encontra de tudo, desde um jogo de xícaras, de copo, de taças, enfim, aqui você encontra tudo realmente. Agora, vou te falar de um lençol, de um jogo que é muito sucesso, que é o lençol de malha. É super gostoso na cama, veste super bem, o preço é ótimo, a partir de R$ 19,90. Então vem você também e aproveite. O melhor preço, tudo pra sua casa, você encontra aqui na Mariclaudia, na Governador Pedro de Toledo 818 e tem também lá na Moraes Barros. Aproveita.